RKA4JL Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre palavras que têm a letra C e as letras QU. Você conhece palavras com essas letras? Quais? Tenho certeza que você conhece essas daqui. Café, cone, cinza, acolher, cera, todas elas têm C na composição. E com QU, aposto que você conhece essas. Querido, queijo, aquela, quente. Vamos dar uma olhadinha nessa tirinha aqui. Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? O livro de receitas. Você já conhecia essa tirinha? Achou ela engraçada? Qual é para ser a graça dela? É, eu também acho. Normalmente, as crianças gostam que leiam histórias para elas, e não o livro de receita. Você gosta de história? Qual a sua história preferida? Você já conhecia essa personagem? O nome dela é Magali. Ela é da Turma da Mônica. E ela é engraçada porque ela adora comer todo tipo de comida o tempo todo. Por isso que ela quer ouvir o livro de receita em vez dos contos. Vamos prestar atenção nessas duas palavrinhas da tirinha. Você e receitas. As duas palavras têm a letra C. E nessas duas, elas têm o mesmo som. Você conhece outras palavras escritas com C que tenham um som parecido? Que tal cereal, cereja, sidra, ciranda, acento, acima, acetona? Você conhece todas essas palavras? Ou aprendeu algumas novas? Vamos ver agora algumas palavras da tirinha que tinham que, U. Que e quer. Nessas palavras, o que e U representam o mesmo som, de C. Você conhece outras palavras com esse som? Isso. Aquela, quilo, quinta e quitanda. Então, a gente viu palavras com C e palavras com Q, U. Tanto no começo quanto no meio da palavra. E a gente viu que a letra C pode ter o som que ela tem em cera e sidra. E o Q pode ter o som que ele tem nas palavras quente e quinta. Percebeu alguma semelhança? Pois é. Esse som do C vai ser assim quando ele vier antes de E e I. E esse som do Q também vai ser assim quando ele vier antes de E e I. Olha aqui. Eu desenhei algumas coisas para você completar com C ou com Q. E também adivinhar qual a pronúncia delas. Vamos tentar? Eu vou esperar um tempinho para você tentar sozinho. Conseguiu? Isso. Cereja, queijo, cidade. E o que é isso? Quem adivinha? É um líquido que está dentro da jarra. Espero que você tenha ido bem. Vamos prosseguir? Vamos ver esses outros exemplos aqui. Carro, caju, cozinha e cupim. É tudo com C, mas é um som parecido com Q e Q que a gente viu antes. Essa é a minha outra regrinha. Quando a gente tem a letra C e depois vem A, O ou U, tem esse som. som de carro, cozinha e cupim. Resumindo, a gente viu palavras com Q e C. Viu que o som do Q quando é acompanhado de I e E fica Q e Q. E o som do C quando é acompanhado de I e E fica SI e C. Só que quando o C vem acompanhado de A, O ou U, ele fica com o som mais parecido do Q. Ou seja, K, CO, Q. Sua vez. Que tal agora você pensar nas palavras que você conhece com C e com Q e escrever no seu caderno? Depois, tente identificar os sons dessas palavras. Bons estudos e até mais!